Segunda malha. Segunda malha. Porque a mailha não conta porque não oferece nada de resistência. A partir daí, você já pode amarrar. Entendeu? Aí, pra te facilitar o processo, lá eu faço assim, ó. Porque não tem nenhum nome que eu posso utilizar, o nome que tá contrato. Mas eu acho que aqui já é. Deixa eu ver aqui. É só pra facilitar aí, entendeu? Se tiver um braço ou algum...